Vamos fazer alguns exercícios práticos, como introdução aos exercícios de declive e ordenada na origem. Qual é o declive de y igual a menos 4x menos 3? Então, podem reconhecer que isto está na forma reduzida da reta. Apenas para vos lembrar, a forma reduzida da reta é y igual a mx mais b, onde o coeficiente neste termo em x, isto é o nosso declive. E depois esta constante aqui vai-nos dar a nossa ordenada na origem. E estão a perguntar-nos qual é o declive aqui. Bom, apenas têm que descobrir qual é o coeficiente neste termo em x. E podem ver que o coeficiente é menos 4. Então, isto vai ser o nosso m, isto vai ser o nosso declive. Menos 4. Agora, apenas para vos recordar, têm de se assegurar que está nesta forma, que está em ordem y. y é igual a algo vezes x menos 3. Então, isto é o nosso declive. Vamos fazer outro destes. Aqui perguntam-nos qual é a ordenada na origem de y igual a menos 3x menos 2. Mais uma vez, já temos isto na forma reduzida da reta. Já está em ordem y. Está na forma y igual a mx mais b, onde m, o nosso declive, é dado aqui. Menos 3. Mas não nos pedem o declive. Pedem-nos a ordenada na origem. Bom, a ordenada na origem é dada pelo b. E o b é menos 2. Prestem atenção ao sinal. Menos 2. Então, b é igual a menos 2. Mas, quando olho para estas opções, não vejo uma com b igual a menos 2. Então, do que estão a falar? Bom, a ordenada na origem é... Qual é o valor de y quando x é igual a 0? Se x fosse igual a 0, então este termo desapareceria e y seria b. Então, se querem saber o ponto onde o gráfico descrito por esta equação intercepta o eixo dos y, irá ser o valor de y quando x for igual a 0. E quando x é igual a 0, y é igual a menos 2. E, mais uma vez, conseguiam ver isso na nossa equação original. Se x fosse 0, este termo desapareceria e y seria igual a menos 2. Então, 0 menos 2 seria esta opção aqui. Na Khan Academy, obviamente, só tem que clicar ali, não tem que preencher. Vamos fazer mais um. Completa a equação da reta, cujo declive é 5 e a ordenada na origem é 0,4. Então, mais uma vez, a forma geral é y igual ao nosso declive, vezes x. Se a quero colocar na forma reduzida, mais a nossa ordenada na origem. Bom, dizem-nos que o nosso declive é 5. O nosso declive é 5. Portanto, sabemos que m vai ser igual a 5. E dizem-nos que a ordenada na origem está no ponto 0,4. Então, a ordenada na origem b é o valor de y quando x é igual a 0. E o valor de y quando x é igual a 0 é este 4 aqui. Então, isto vai ser 4. Portanto, poderia dizer que y é igual a 5, vezes x, mais 4. E vocês sabem que se estiverem a usar a Khan Academy, podem simplesmente digitar isto aqui. E na aplicação, podem simplesmente usar o vosso dedo. Só temos que digitar 5x mais 4, porque já nos deram aqui o y igual a... Só têm que reconhecer o declive e a ordenada na origem e depois lembrarem-se qual é a forma reduzida da reta. Então, vamos lá.